Vento Manjo Toda vez que eu lembro de você Bate forte o coração És um anjo que caiu no céu E tirou da solidão Você é a mais linda flor Pra quem eu fiz esta canção Agora estou enfeitiçado E louco por esta paixão Bate coração por ela Quanta saudade doer Vou ligar pra você Bate coração por ela Quanta saudade bater Vou aí pra te ver Toda vez que eu lembro de você Bate forte o coração És um anjo que caiu no céu E tirou da solidão Você é a mais linda flor Pra quem eu fiz esta canção Agora estou enfeitiçado E louco por esta paixão Bate coração por ela Quanta saudade doer Vou ligar pra você Bate coração por ela 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 Quanta saudade doer, vou ligar pra você Bate coração por ela Quanta saudade bater, vou aí pra te ver